Olá pessoal, tudo bem? Sete horas e aqui começa o meu live, meu nome é Ana Gazola, eu sou uma cantora, compositora gaúcha de Caxias do Sul e essa é a minha primeira live e eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, eu espero que vocês estejam me escutando, ter certeza que está tudo funcionando. Vamos ver. Que tal o primeiro oizinho? Oi Ângelo Metz, Ângelo querido, que emoção, tu é o primeiro a entrar na minha live. Ângelo Metz é um guitarrista maravilhoso que trabalha comigo, nós fazemos muitos shows aqui pela Califórnia, ele é de Montenegro, legal. Então vamos lá, eu vou começar com uma, eu vou cantar músicas minhas, músicas de outras pessoas e vou fazer uma variedade. Vamos começar com essa música que tem tudo a ver com o que está acontecendo agora no momento e chama-se Ficar em Casa. E agora que o mundo parou e que você não tá fazendo nada Pensando no que já passou sentada no sofá comendo Vendo o mundo na televisão e no telefone ao mesmo tempo Tem que ficar em casa, tem que ficar em casa, tem que lavar as mãos Tem que ficar em casa, tem que ficar em casa, tem que lavar as mãos E agora que você não precisa mais tirar o seu pijama É, pode ficar até bem tarde na sua cama Que esse cara, quem é esse cara, esse tal de corona O que ele veio fazer, o que ele quer nos dizer, o que vai acontecer E você fica pensando no trabalho, no dinheiro, nas contas, dá medo Tem que ficar em casa, tem que ficar em casa, tem que ficar em casa, tem que lavar as mãos Tem que ficar em casa, tem que ficar em casa, tem que lavar as mãos É isso, gente A gente, a gente vivendo esse momento Tão caótico Com esse coronavírus Uma coisa que veio Pra nos ensinar, pra gente mudar os nossos conceitos E aí, em cima de toda essa pandemia Acontece essa coisa Com o George Floyd Desse guarda Que mata esse cara E isso Mexe com o mundo inteiro Aqui em Los Angeles está uma loucura Hoje eu passei o dia inteiro ouvindo sirenes Manifestações E muitos grupos também que se aproveitam desse caos Pra causar mais caos Então O corona não foi o suficiente Ainda teve que acontecer isso Que é pra gente se conscientizar E mudar É um retrocesso Esse fato Muito triste Muito triste Pra todos nós Pra toda raça humana Porque Todo sangue é vermelho Todo leite é branco Toda alma é humana Então Por causa de um cara Que é um policial Ele representa Tanta coisa E Enfim Vamos cantar Tá Eu vou cantar pra vocês Uma música do meu disco Urbana Chama-se O mundo é assim Vai assim Ei Sacode a poeira Embalança 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 Em balança Em balança E Sacode a poeira Embalança 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 De dia De noite De branco De preto De chuva De vento De lua De sol De choro De riso De tapa O mundo é assim, o mundo é assim É feito de não, é feito de sim O mundo é assim, o mundo é assim É feito de não, é feito de sim De frio, de calor, de ódio e amor Verdade, mentira, de bom e ruim De terra, de fogo, de água, de vinho Junto, sozinho, daqui e de lá De verde, amarelo, de azul e de branco De dor, de prazer, trabalhar pra comer De fome, de sede, de chão e parede De cama, de mesa, verdade, ilusão O mundo é assim, o mundo é assim É feito de não, é feito de sim O mundo é assim, o mundo é assim É feito de não, é feito de sim De certo, de errado, de doce, de sal Bonito e feio, de quente, de frio De pobre, de rico, de feio e vazio De macho, de fêmea, de gay e gilete O mundo é assim, o mundo é assim É feito de não, é feito de sim O mundo é assim, o mundo é assim É feito de não, é feito de sim Agora resolveram me ligar na gorra Ah, alguém tá me ligando Mas eu não vou atender Desculpa Enfim, deixa eu dar uma olhada Quem é aqui? Adriana, minha irmã está aqui Nini Sônia Soninha Bruninha Um beijo Bruninha de São Paulo A Fafa Enfim, um monte de gente Entrou aqui, Ana Cláudia Cláudia Rocha Ad Nesse Caboquinho Adorei Estela Maria, Zé Bruno Que bacana Tanta gente, Jônia querida Oiã, Estela Corso Sônia Santos Thaís Gazola, minha prima querida Maria Esther Elaine, essa atriz maravilhosa Paulo Rita, Dantas, Elaine Adriana Gazola Carole My friend from Canada Sandra Zeb Maria Luisa Bergamaschi Olha o Pedro, meu afiliado Eu tenho um Oscar que eu ganhei Aqui gente Um Oscar que eu ganhei do Pedro, meu afiliado Um Oscar de melhor tia E vale, tem muito valor pra mim Obrigado gente, vamos lá Agora eu vou cantar uma música que eu fiz também logo que começou essa pandemia Numa visão que seria uma visão dos animais O que será que os animais pensam, né? Com os donos todos em casa E eles não entendem o que está acontecendo E a música chama-se Livres Agora eles estão em casa E lá fora tem um vírus Não estamos em perigo Não pegamos animais Livres Livres da tal raça humana Que polui, que destrói, que suja tudo E judia, que prende e trai Por dinheiro Livres Agora a China vê o céu Veneza tem golfinhos As baleias voltaram E o ar está limpinho Livres Pode correr, pode subir, pode pular, pode nadar, pode voar Não tem perigo Sem medo Livres E a natureza feliz Sem os predadores Só cores e flores Sem medo Livres 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 da tal raça humana Que polui, que destrói, que suja tudo E judia Que prende e trai Por dinheiro Livres Agora a China vê o céu Veneza tem golfinhos As baleias voltaram E o ar está limpinho Livres Pode correr, pode subir, pode pular, pode nadar, pode voar Não tem perigo Não tem perigo Sem medo Livres 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 A gente fez um arranjo Vamos cantar um pouco juntos Um dos meus compositores favoritos é o Caetano Veloso E essa música eu adoro Existirmos A que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina Fiquece um homem lindo e que se acaso assina Do menino infeliz Do menino infeliz não se nos ilumina Do coco duva-se a lágrima nordestina Apenas a matéria e a vida era tão fina E éramos olhar com luz intacta a retina Da cajuína cristalina e teresina Existe rosto A que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina Fiquece um homem lindo e que se acaso assina Do menino infeliz não se nos ilumina Do coco duva-se a lágrima nordestina Apenas a matéria e a vida era tão fina E éramos olhar com luz intacta a retina Da cajuína cristalina e teresina Existe rosto A que será que se destina? Pois quando tu me deste a rosa pequenina De que és um homem lindo e que se acaso assina Do menino infeliz não se nos ilumina Do coco duva-se a lágrima nordestina Apenas a matéria e a vida era tão fina E éramos olharmos intacta a retina Da cajuína cristalina e teresina Da manga rosa quero gosto e sumo Melão maduro-se a matéria e teresina Melão maduro-se a puti e juá Jabutica bateu o olhar noturno Beijo travoso de bucajá Pele macia, carne de caju Saliva doce, doce mel, mel de uruçul Linda, morena, bruta, de vez temporana Causo de canacaiana Vou lhe desfrutar Linda, morena, bruta, de vez temporana Causo de canacaiana Vou lhe desfrutar Mas em morena tropicana Eu quero teu sabor Oi, 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 oi Ai, morena, tropicana Eu quero teu sabor Oi, 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 oi Mas e da manga rosa Quero gosto e o sumo Melão maduro-se a puti e juá Jabutica bateu o olhar noturno Beijo travoso de bucajá Pele macia, carne de caju Saliva doce, doce mel, mel de uruçul Linda, morena, bruta, de vez temporana Causo de canacaiana Vou lhe desfrutar Mas em morena tropicana Eu quero teu sabor Oi, 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 oi Ei, morena, tropicana Eu quero teu sabor Oi, 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 oi Obrigado, gente Bruninha Débora Hall Legal Obrigado, queridos Rita Chico Prado Fala Chicão Saudades Saudades, querido Essa é uma música nova que eu fiz Eu ainda não gravei E nem fiz arranjo nada Mas eu vou cantar pra vocês Volta pra casa Tô te esperando Tá demorando Cadê você? Me telefona Me manda um texto Não me abandona Quero te ver Tudo que eu disse era mentira Foi besteira Foi um jeito Pra te ofender Te peço desculpa Foi um erro Me arrependo Não é isso Tenta entender Quando a gente briga Quando a gente briga Diz O que não quer dizer O amor é tão complexo É como o sexo É uma linha que separa A dor e o prazer Faltar pra casa Tô te esperando Tá demorando Cadê você? Me telefona Me manda um texto Não me abandona Não me abandona Quero te ver Tudo que eu disse Era mentira Foi besteira Foi um jeito Pra te ofender Te peço desculpa Foi um erro Me arrependo Não é isso Tenta entender Quando a gente briga Diz O que não quer dizer O amor é tão complexo É como o sexo É uma linha que separa A dor e o prazer A dor e o prazer Diz O que não quer dizer O amor é tão complexo É como o sexo É uma linha que separa A dor e o prazer A dor e o prazer Na verdade, eu sempre me apresento com grandes violonistas, grandes músicos que eu trabalho. Então, isso é realmente um desafio para mim, gente. É uma música do Cat Stevens que eu adoro. Essa vai para minha irmã, Adriana. Adri, olha essa música. Música Música Did it take long to find me? I asked the faithful lie. Did it take long to find me? And are you gonna spend the night? I'm falling by the moon shadow, moon shadow, moon shadow Leaping and hoping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow And if I ever lose my legs, I won't moan and I won't back Oh, if I ever lose my legs, I won't have to walk no more And if I ever lose my mouth, all my teeth, north and south Oh, if I ever lose my mouth, I won't have to talk no more Did it take long to find me? Did it take long to find me? I asked the faithful lie. Did it take long to find me? And are you gonna spend the night? I'm falling by a moon shadow, moon shadow, moon shadow Leaping and hoping on a moon shadow, moon shadow, moon shadow Obrigada, gente Agora eu vou tocar pra vocês um blues De minha autoria Que eu gravei no meu disco Brazilian Blues Chama-se Blue Love Essa vai especial pra Addaude Cada vez mais eu acredito que o amor é mais doido que doído Dentro da gente o bandido machuca, rouba e paga sem recibo Se arrepende, prende, aprende, apanha Arranha, arranha e tanta manha Depois chuta, deixa viruta Cada vez mais eu acredito que o amor é quase um bandido Que faz doer o lado mais bonito Na dor me dou, me dá, me diz Como se faz pra ser feliz Ai, o amor Que energia tão linda o amor, não? To all we need is love Já dizia John Lennon Sometimes I think love is amazing Almost as painful as it's crazy Making us mad cause we're feeling, believing Deceiving, giving, not receiving It's so insane You try again to beat it Cheated and defeated Then it kicks you Crazy it leaves you Sometimes I find That love is not always blind That love is not always blind It takes you right from behind And deep inside Your pretty mind It hits you In so much pain Could you explain Please do How do you make A dream come true I want more Ai, o amor Ai, o amor Tchurururururururi Óleo de Castro Adriana Kessler Obrigado gente Prazer Prazer estar aqui com vocês Obrigado Agora eu vou cantar uma música Que também foi a pedido Uma música que eu gravei no meu disco Brasility Com o meu parceiro Ângelo Mets E é uma música De um compositor Que foi o cara que criou Os Titãs Inclusive ele veio a falecer agora Recentemente Fazendo um tratamento de câncer Acabou pegando o Covid-19 No hospital Eu adoro essa música Vai assim Se vocês também conhecem Não posso mais viver assim Do seu ladinho Por isso eu colo Meu ouvido no radinho Te pilhar Pra te sintonizar Sozinha Sozinha Numa ilha Soni ver a ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Não posso mais viver assim Me enche de luz Me enche de luz Soni ver a ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Soni ver a ilha Soni ver a ilha Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Me enche de luz Soni ver a ilha Descansa meus olhos Descansa meus olhos Sossega minha boca Me enche de luz Isso Isso aí Sandra Zeb Olha a rua lá de Porto Alegre Gente O Chico está falando aqui pra mim Dia 7 Agora Domingo é meu aniversário Vai ser meu aniversário Eu tinha planejado fazer um festão Esse ano aqui em casa Mas Com esse distanciamento E com Com tudo Talvez eu convide alguns amigos Aqui no pátio Todo mundo de máscara E quem sabe A gente pode até beber Alguma coisa de canudinho Eu Eu não sei se a minha mãe Está assistindo Esse Esse live Eu ensinei pra ela Como Como chegar até aqui Mas se ela estiver assistindo Mãe um beijo Um beijo pros meus irmãos Pra Flávia Pra Adriana Pro Dua E Eu Agora estou comemorando Nesse mês de maio Eu Eu tenho um fã-clube Que É no Rio de Janeiro O quartel general E eu quero agradecer A Michele Lemos E aqui a Mara Nanda Por todas as postagens Pela Pelo trabalho de pesquisa Pelo carinho Com o meu trabalho Muito obrigado, gurias Muito legal Eu fico muito feliz Também quero agradecer Agradecer a Anny Freitas E a minha irmã Flávia Gazola Pelos vídeos lindos Que elas têm feito Com as minhas músicas Valorizando assim As minhas músicas E quero agradecer Principalmente A Adi Daut Por todo o trabalho que ela faz De divulgação Meu trabalho Meu trabalho Tomou um Um outro aspecto Depois que a Ad começou a trabalhar comigo Em audiovisual E todo o tempo que ela dedica ao meu trabalho E ela também trabalha com outros artistas Grandes artistas E eu me sinto privilegiada Por todo o carinho Muito obrigada Um grande beijo para vocês Aqui está um calor Aqui está um calor Que vocês não fazem ideia Aqui em Alei Vamos cantar mais uma música Eu preparei uma música Especial Para minha mãe Então eu vou cantar essa música Que é assim Meu coração Não sei porquê Bate feliz Quando tiver E os meus olhos Ficam sorrindo E pelas ruas Vão te seguindo Mas mesmo assim Foges de mim Ah, se tu soubesses Como eu sou Tão carinhoso E muito, muito Que eu te quero E como é sincero Meu amor Eu sei que tu Não fugirias Mais de mim Vem 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 sentir o calor Dos lábios meus A procura dos teus Vem matar Essa paixão Que me devora No coração E só assim Então Serei feliz Bem feliz Agora uma outra música Minha chama-se Atração Total Também no meu disco urbano É assim Gosto de chuva E ela gosta Da de sol Sou da carne Da pimenta Ela é vegetariana Peça o vinho Ela quer mineral Mas Atração É total Fazer amor Não faz mal Eu Vim do norte E ela veio Do sul Quero vida Família Ela quer muito brilho Liderança Da turma Geral Mas Atração É total Fazer amor Não faz mal Mas Atração É total Fazer amor Não faz mal Fazer amor não faz mal. E nos encontramos numa sexta-feira Treze noites escuras temporais Mas a tração foi total Fazer amor não faz mal Mas a tração é total Fazer amor não faz mal Agora uma música de Cátia de França Cátia de França, compositora do Nordeste Cava da Peste Porque a vida é Tua mesa de comida Sem toalhas confortáveis E um pedaço de chão Leito leve de amor Porta coração aberto Tu tens a cada hora Uma aurora sempre perto Porque teu tempo é Não tens espera Tens o abraço a cada instante Tua vida é uma partida constante Ei Não tens o sangue frio Frio do asfalto Teu mundo não é feito Feito só de azul Espalha Espalha Estilhaços de amor Espalha Estilhaços de amor Ei Ei Oh Oh Eh Teu corpo não tem norte Também não tem no sul Não há nenhuma algema Que segure tuas mãos A tua estrada não tem mancha De solidão É o céu, é o sol, é o som Nos dedos de tuas mãos É o céu, é o sol, é o som Nos dedos de tuas mãos Oh, é o céu, é o céu, é o céu Isso aí gente Obrigado Celisa Metz, querida Muito frio aí em Montenegro Celisa Obrigada por assistir Obrigado Rita Dantas Flávia Gazola, minha irmã Sônia Santos Sônia Santos Estrela Sônia querida Um beijo Eu vou cantar mais uma música pra vocês Pra me despedir dessa live Essa foi só a primeira live Eu vou fazer outras Inclusive eu quero fazer outras tocando saxofone Mas eu vou ter que arrumar uma maneira De Eu vou ter que me organizar Como que eu vou fazer isso Porque o saxofone puro Sem ninguém acompanhando Fica muito difícil Tá? Eu quero agradecer a todos vocês Obrigado por terem vindo Obrigado mesmo Muito feliz Jossele 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 Ah querida Manda um beijo pra Celina Tá? Chicão Adorei te ver Venham Estela Querida Obrigada Vamos lá Deixa eu pegar essa letra Porque eu me esqueço Tá aqui Gosto Gosto, gosto, gosto Gosto, gosto Gosto, gosto de você Gosto, gosto, gosto Gosto, gosto de você Teu jeito Teu cheiro Teu cabelo, tua voz Eu gosto, 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 gosto de vocês Eu gosto, 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 gosto de você Teu beijo, teu pelo Tua pele, tua cor Acordo de manhã, pão com café E beijo teu retrato na parede Eu saio escabelada, vou com pressa Cantando, lembrando tua risada Na minha cabeça vou cantando I love you, baby I love you, baby Eu love you, love you, love you, love you, love you, baby Love you, love you, love you, love you, baby Gosto, 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 gosto de vocês Gosto, 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 gosto de você Tua boca, tua roupa, teu gesto, teu olhar Gosto, 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 gosto de você Tua cara, teu trato, teu sapato, tua mão Saio do trabalho Saio do trabalho, penso em você Vou correndo louca pra te ver Hum, quando chego perto me arrepio Coração sai pela boca Eu me desmancho e vou cantando I love you, baby I love you, baby Love, 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 love you, baby Love, 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 love you, baby Muito obrigada, gente Ah, Bebel Eberle, querida Um beijo Obrigada Neurinha Querida Obrigada a todos vocês que apareceram aqui 45 minutos de live, acho que tá bom, né? Tem tantas outras lives pra vocês assistirem aí também Se cuidem Se cuidem Usem máscara A coisa mais importante que a gente tem na vida é a nossa saúde Sem ela não adianta nada E também a coisa mais importante na vida, gente É o nosso tempo É o tempo Usem bem o seu tempo Façam coisas boas Façam coisas pra vocês se elevarem Porque o tempo é a única coisa que a gente não pode comprar Eu vou cantar mais uma música pra vocês E vai ser essa aqui Chama-se Chorinho Esquisito Olha a Vanessa Hoffman aí Quando a gente vai no aeroporto buscar alguém É sempre uma sensação muito incrível, né? O aeroporto tem um vibe Todo dele Na expectativa de encontrar a pessoa Quando você fica esperando e a pessoa vai aparecer Então essa é uma música chamada Nosso caso Que é uma música que eu fiz Junto com uma compositora amiga minha Cátia de França E ela é assim É madrugada na cidade E eu na espera Da tua chegada Naquele avião Uma fina névoa envolve tudo Profundo mistério As naves são aves que pousam Suaves Imaginando como estás Eu vou te ver Pousar Do outro lado do portão Você vai sorrir Bate louco o coração Tchu-ru-ru-ru-, tchu-ru-ru-ru-au Tchu-ru-ru-ru-au Tantas coisas pra dizer Sentimento difícil de esconder Nossos olhos brilham Nossas mãos se agitam Um convite ao café É madrugada na cidade E eu na espera Da tua chegada naquele avião Uma fina névoa envolve tudo Profundo mistério As naves são aves Que pousam suave Obrigada gente Muita gente, legal Marina, Marina, estou esperando Olha o Dudu Fala Dudu Batera Andrea Ferraz Queridona Saudades tuas Eu vou cantar mais uma música Para vocês então Chama-se Never Ever É uma música que eu fiz Com uma amiga minha Uma grande amiga minha Chamada Mirra Raimovitch Ela agora mora em Israel E é uma querida Nós fizemos essa música junto Never Ever Olha o Renan Aí garoto Eu vou cantar mais uma música I never hear you say Like before The words I love you No one says no more Whatever happened to the simple words They disappeared Like heaven And then I feel that Never Ever Never say forever Never ever Never say forever Stars are shining in the sky And in the moonlight You can never hide Try to look me in the eye And you'll be mine tonight Never stay to see the sun Always spinning on the run Make up stories just for fun No one ever told me That you're so clever Ever Never say forever Never, 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 ever, 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 ever Choo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo-roo Karen Martinato Quanto tempo, hein? Obrigado, gente Muito obrigada a todos vocês Até a próxima Oi, Lilian Tô vendo que você tá aí Muito obrigada Obrigado, Ad Toda a força Obrigado, Ângelo Pelos toques no som Obrigado a todos vocês Um beijo enorme Até a próxima live Obrigado, gente Até a próxima Tchau 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 Tchau